Ele que, claro, gosta e gosta demais dessa troca de passos, então nunca reclama quando... Na verdade não foi de primeira, ele dominou e tocou num segundo momento. Um erro de execução, foi um erro de tomada de decisão, não foi do sistema, ele confia muito nesse trabalho. Mais um erro de execução, lá vem o... Pra entrada da grande área, Peck, Arias, Marcelo, Cano, tentando uma devolução na... O Rodrigo, ele volta, a marcação fica mais sólida. Gabriel Peck. Precisa o jogador acabar com ele, muito pelo contrário. Felipe Melo ficou no meio do caminho, olha o Peck, olha o Peck, bateu na rede pelo lado. A imagem que há a vantagem do Peck sobre o Felipe Melo... Disputou a última Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Ele foi em reserva do Varela. A Arias perde o lance, Peck, frente de novo. Gabriel Peck, Pedro Raul, não consegue a devolução. Pede na entrada da grande área, o Arias viu. Prende, perde. Arias briga, recupera. Ganhou, uma vacilou. Alexander ganha, levanta a cabeça, travado no momento do cruzamento. Isso é fundamental, porque a dobra de marcação, ela mostra o nível. Passa pelo Marcelo e fica com o Peck, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Peck, botou pra correr. André errou. Bola fica com o Gabriel Peck, a bola é do Vasco. Peck de calcanhar, pode ser embora pro Vasco. Gols, 18 foram em cruzamentos. O chão ali na camisa do Arias. Esse é Gabriel Peck. Trombada amarela, ele vem no corpo. Vem pra trombada. E Peck de novo. Vai tá animado, hein? Aqui veio o Vasco no primeiro ataque do Vasco no segundo tempo. Com a marcação do Alexander. Alexander já ficou. Beleza de bola. Peck vive um grande momento. Peck entrou na grande área, tenta o cruzamento, tem desvio, na trave. O Peck vai na ação individual, tenta o cruzamento. A bola resbala no André. Emojado pelo Paulo Nunes e pelo Paulo César. Pois é, Luiz, eu tô reparando aqui, o André tá bem tranquilo no banco. Tchau, tchau, tchau.